Nós estamos aqui na Inglaterra na fábrica da BW, que é a uma das principais fabricantes de caixas acústicas do mundo. Nós estamos na linha de montagem da Nautilus, que é a caixa acústica mais famosa da BW. O design dela é super conhecido. Eles fabricam 12 caixas de erros por mês, cada uma delas custa 65 mil dólares. E demora 44 horas para produzir uma caixa desde o começo até o acabamento final. Cada caixa dessa custa 65 mil dólares. São feitas apenas 12 por mês aqui nessa fábrica. Tem todo um cuidado com o polimento, com o acabamento. Leva 44 horas para terminar uma caixa dessa. E o mais interessante, o rapaz que está fazendo o polimento é brasileiro.